E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Que demais! Mais um aplicativo com tema escuro, hein? Dessa vez é o YouTube Studio. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir o aplicativo do YouTube Studio, né? Para criadores. Vamos lá? Estamos aqui já na página do aplicativo. Você pode ver que o tema ainda está branco, né? Vamos lá para o tema escuro. Você clica na foto. Configurações. Aparência. Tema escuro. Ponto. Eu falei uma palavra errada. Pronto pessoal, muito simples, fácil e rápido, né? Para você mexer à noite. Mais um aplicativo com tema escuro. Muito bacana assim, né? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dessa dica. Não acho. Dá um joinha. Compartilha. Se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.